Agora eu quero ver Agora eu quero ver Quero ver você Dançar A dança da bochecha Eu quero ver você dançar Vem comigo agitar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo agitar Opa, agora eu vou curtir Sair por aí, viver na vida, sorrir a despesa Não vai me pegar, pois a batida não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta Vem dançando, fazendo aquela festa, festa boa E não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde Pega na bochecha Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde Pega na bochecha Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar Agora eu quero ver Quero ver você dançar A dança da bochecha Eu quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Agora eu quero ver Quero ver você dançar A dança da bochecha Eu quero ver você cantar Vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Agitar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem comigo Agitar Vem dançar 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 Opa, agora eu vou curtir, sair por aí, viver na vida, sorrir a despesa Não vai me pegar, pois a batida não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta Pulando e dançando, fazendo aquela festa, festa boa E não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar, eita, eita, eita E você responde, pega na bochecha Agora eu vou cantar, eita, eita, eita E você responde, pega na bochecha Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, 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 eita